A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você partiu meu coração em mil pedaços Que eu pego do chão e colo de novo Você partiu meu coração em mil pedaços Que eu pego do chão e colo de novo Chorando as minhas mágoas na cama Eu perdi você Borrei tuas fotos no meu feed Só pra te esquecer Queimei Tudo que eu tinha deu Pra arrancar essa dor de mim Joguei o teu nome no mar Guitei o teu nome no além Tudo isso pra esquecer você Sem apenas te conhecer Só te vi uma vez no metrô E minha imaginação voou Você partiu meu coração em mil pedaços Que eu pego do chão e colo de novo Você partiu meu coração em mil pedaços Que eu pego do chão e colo de novo Diz Diz Por favor Por favor Por favor